E aí seus youtubers que estão caindo no ostracismo da internet, tudo bem com vocês? Que é isso aí, o Nando Moura tá ficando pra trás e tá todo dia tentando cavar uma polêmica pra ver se ele volta o que ele era antes. E antes que alguém venha me dizer que eu tô dando palco pra ele, ele tem 3 milhões de inscritos, ele é dono do palco. O que eu tô tentando é trazer gente, alguns desses 3 milhões, pra cá. Mas vamos aí ver o que ele tá falando sobre, você sabe que você é um burguês? Está um dia chuvoso aqui hoje, estão conseguindo ouvir o barulho? Uma coisa que tem acontecido é que jovens dinâmicos na internet, social... Jovens dinâmicos, ele veio com essa parada aí, acho que da época das treta lá da Coreia do Norte, o que é jovem dinâmico, cara? Listas de iPhone, revolucionários de apartamento, geralmente tem usado agora o termo burguês para se referir a pessoas que eles discordam, etc. Não, não é isso não. Mas você saberia o que é um burguês? Sim. Porque eu achei algumas informações aqui muito importantes, que eu queria compartilhar com vocês. Você se lembra daquela vez que chegou um menino pobre da comunidade, que o Lula, e falou assim... Papai Lula, nós não temos uma quadra de tênis boa aqui, ela está toda destruída. E o Lula respondeu... Tênis? Mas tênis é esporte da burguesia, porra. Pra que você quer uma quadra de tênis? E o menino humilde saiu. Enfim. Isso aconteceu mesmo ou é uma história metafórica? Eles têm usado muito esse termo burguês. Vejam aqui, por exemplo, o Castanhari dizendo o seguinte... Não falei, não falei. Afastar o cidadão comum da política é a grande tática da burguesia. Para manter as pessoas alienadas e sem esperanças de mudanças reais. A mudança vai vir com o Papai Lula, não é verdade? Ele que fez o L, fez bem feito. Está aqui no helicóptero. Isso aqui é helicóptero. Maravilhoso. Outra, ele comenta o seguinte... Editorial da Folha, provando que a imprensa burguesa... Nossa, Folha burguesa. Não tem o mínimo de vergonha na cara. E é que ele está, todo fodão, na frente de um Doddy Challenger. Inscreva-se no canal aí. Obrigado, Nando, por me lembrar. Já se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário aí. Que se estou achando essas palhaçadas do Nando Moura até agora. Mas fica aí que vai piorar bastante. Não só muscle car americano, mas que carro maravilhoso. Mas que foto linda do nosso amigo Talari. Talari. E as pessoas vendo isso daqui começaram a se remontar, né? Falaram assim, mas rapaz, tu é burguês, pô. Tu é burguês. O que que tu tá falando? O cara aqui com o Cuninum de terra bolista diz o seguinte pra ele. Curiosidade. O Castanhari deve ter mais dinheiro que todas as pessoas da imprensa burguesa desse jornal somado. E tem muita grana, assim, trabalhando pra grandes empresas capitalistas como a Netflix. Mas ele vem e responde o seguinte. Ha, 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 huá, 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 huá. PQB, meu irmão. Todas as pessoas da imprensa burguesa somadas? Caraca, não sabia que eu era burguês. Só falta avisar a minha conta bancada. Pois muito bem. Um rapaz chamado Rodrigo Silva... Ah, não, ah, não, ah, não. Esse Rodrigo Silva, ele tem uma habilidade, assim, que é muito interessante. De distorcer fatos usando estatística. Ele faz isso muito a respeito da China. Tanto que eu fui lá desmentir, né, que é o que eu vivo, né. Minha vida é trabalhar montando máquina de lavar roupa e à noite eu tô aí desmentindo gente na internet. E ele me bloqueou, óbvio, né, porque é o que essa galera faz. Esse Rodrigo da Silva, ideias radicais, assim, é tu jogar dois minutos de realidade na cara deles e eles bloqueiam. Vamos ver o que esse Rodrigo da Silva falou. E eu achei a resposta absolutamente fantástica. Ele é roteirista? Alguma parada, assim, do Sputniks, cara. É uma vergonheira. Por isso que os vídeos do Sputniks são tão ruins. Rodrigo Silva, arqueólogo. Um rapaz aqui chamado Rodrigo da Silva. E aí, Rodrigo da Silva. E ele responde o seguinte. Oi, Felipe Castanhari. Vi você ridicularizando a ideia de que seja um burguês. E decidi escrever essa thread para ajudá-la a entender porque tantas pessoas riram da sua reação. Lá vem. E agora eu e você vamos ter essa aula aqui para entender o que é o burguês. Não, a gente não vai. A gente não vai ter uma aula. Não vai. Vamos lá. Você deve ter aprendido na escola, Castanhari. Na Idade Média, as classes sociais surgiram a partir de uma hierarquia estabelecida com base na posse de terras e no poder militar. Essa hierarquia era composta por três grandes grupos. A nobreza, o clero e os camponeses. E não tinha classe social antes disso, né? Estava todo mundo vivendo de boa. Se você não dormia na sala de aula, aprendeu que a Idade Média Europeia foi marcada por uma organização de trabalho predominantemente rural. Mas talvez você não saiba disso. Algumas coisas bem peculiares aconteceram no século XI, alterando radicalmente essa história. Primeiro, um período de aquecimento em comum conhecido como período quente medieval, que foi do ano 950 ao ano 1250. Sim, o mundo começou a esquentar, o que permitiu o cultivo de safras em áreas antes muito frias para a agricultura, aumentando as áreas cultiváveis da Europa medieval. Olha a volta que o cara está dando para tentar provar que o Felipe Castanhari é burguês, o que ele não é, né? Nesse período mais quente aí, teve mais terras férteis e o pessoal pôde cultivar mais. Depois, graças a esse movimento, rolou também um aumento na criação de animais, acompanhado de, primeiro, melhoria das técnicas agrícolas, como a introdução do arado, né? De a Iveca. De a Iveca, vai procurar aí. Também não sei. E segundo... Você sabe o que é a Iveca? Deixa nos comentários aí que eu vou ler depois. Sistemas de irrigação. E tudo isso possibilitou o quê? A resposta é fácil. Mais comida na mesa das pessoas. Ele continua aqui. Aliás, isso aqui daria um bom episódio do canal Nostalgia, hein? Você está ganhando muito dinheiro para fazer para a Netflix. Você tem que compartilhar esse dinheiro aí da burguesia, dessas big techs. Entre 900 e... Então, esse é... Vai chegar no fim do vídeo, né? A gente vai enxergar essa conclusão junto. Mas, assim, esse é o ponto que tu falha entendendo do Moura. Agora, ele não é dono da Netflix. Então, ele não tem como compartilhar o dinheiro da Netflix. Ele recebe um salário. Recebe um salário. Ele é... Trabalhador. O exemplo do Monark é bem interessante, né? Porque o Monark caiu nessa... Nessa mesma falácia de falar que... Que ele era dono dos meios de produção porque ele tinha um canal no YouTube, né? Aí, o que aconteceu? O YouTube foi lá. Acabou o canal dele. Então, isso é um bom exemplo de... Não, ele não era dono do meio de produção. Ele era um trabalhador. Que ganhava dinheiro produzindo vídeo para o YouTube, assim como eu. O YouTube acabou com o canal dele. Acabou a fonte de renda. E ele foi para o Rumble. Então, ele não era dono do meio de produção. Em 1300, graças a tudo isso, a população europeia dobrou de tamanho. E essa explosão populacional incentivou inúmeros camponeses, a base da pirâmide, a arriscarem uma vida nova. Mais livre. No lugar praticamente esquecido desde o fim do Império Romano. As cidades. Mais livre. Essa massa de imigrantes passou... O cara me dizia que morar nas cidades é mais livre. Morar em cidades mercantil, conhecidas como burgos. Como Londres, Veneza e Paris. Aliás, vem da França a origem dessa palavra. Os moradores desses burgos eram chamados de bourgeois. Nós os conhecemos como burgueses. Os habitantes da cidade. Então, eram os habitantes da cidade. Os burgueses aí. Se os feudos sobreviviam do poder do senhor feudal, os burgos eram governados por uma classe de mercadores chamada burguesia. A burguesia era formada essencialmente por comerciantes e artesãos. Nem miserável, nem pobre. Ela é a origem do que nós chamamos hoje de classe média. E aí ele vai dizer, ele vai tentar jogar essa lorota aí de que o castanhar é burguês porque tem alguma relação com essa fita aí. Que não é, né? Porque nessa época, eram os comerciantes e artesãos porque não tinha empresas do tamanho da Unilever, por exemplo. Tipo, a gente não tava num capitalismo desse nível, né? É óbvio que a burguesia eram comerciantes e artesãos porque era o que tinha. Os burgueses são a origem da classe média. Se você jogar no Google Castanhari, você descobrirá que esse período é conhecido como renascimento comercial. Conforme o comércio... Renascimento comercial europeu, né, gente? A gente tem que se desligar um pouco. Assim, não que eu esteja cobrando isso do Rodrigo da Silva porque ele é um mentiroso. Mas a gente tem que começar a entender que o resto do mundo não tava na mesma vibe da Europa, né? Desenvolvendo os burgos, os burgueses foram aumentando a sua influência, desafiando o status dos senhores feudais, algo fundamental para a derrubada do feudalismo. É exatamente por isso que, desde o princípio, os burgueses foram difamados. Em crise, aristocratas... Aristocratas! Não quero me chibatar. Pô, tinha um desenho da Disney chamado Aristogatos. Eu lembro que eu tinha um LP desse desenho. Eu nem lembro se era bom. O que isso tem a ver, cara? Uma realidade comercial nos burgos. Associados a esses mitos anti-burgueses, esses judeus testemunharam a ecusão de um período fundamental para a propagação do antissemitismo na Europa. Eu só que interessante, hein, Castanhara. Isso dá uma nostalgia pra você. Quem leu O Mecador de Veneza sabe disso. Então, Shakespeare apresenta Shylock, um agiota judeu, de maneira extremamente negativa e estereotipada, um cão judeu avarento, ganancioso e sem escrúpulos. Os judeus assumiram todo o preconceito associado a essa bubezinha. É realmente bastante interessante essa peça do Shakespeare. Aliás, sabe onde o Mercador de Veneza, essa peça, foi um sucesso? Nos palcos do Terceiro Reich, dirigidas por um nazista chamado Lothar Mathel. Estou pronunciando certo? Mathel. Como Lothar Nicholas Ratham. Goebbels quase levou a obra para o cinema com o ator da peça Werner Krauss. Que volta, mano. Que volta. Werner Krauss. No papel principal. Foi a derrocada do nazismo que encerrou a produção. Como o Pinker escreve em Os Anjos Bons da Nossa Natureza, esse ódio à vida urbana mercantil está na raiz de muitos genocídios. O mito do paraíso agrário permitido foi o motor de inúmeros banhos de sangue na história. Você conhece uma palavra muito boa para esse sentimento. Nostalgia. O que que judeu e nazismo tem a ver com essa fita aí? Para que ele trouxe isso aí? Não tem nada a ver. Mas apesar do mito, burgueses colaboraram positivamente de inúmeras formas para mim. Você já agradeceu um filho de herdeiro hoje? Missões políticas que evoluíram anos depois na democracia e nos direitos humanos. A democracia... Eu não falei que esse Rodrigo da Silva ele manipula as paradas para criar uma narrativa. A democracia, até onde eu me lembro, o conceito inicial foi criado na Grécia, bem anos... Muito, muito antes. E nessa época aí de burgueses, etc., eles trabalhavam com igreja, eles trabalhavam com reis. E a burguesia ganhou tanto poder que eles tiravam rei, colocavam rei. Então, era tudo junto, mano. Direitos humanos? Que direitos humanos, cara? Meu Deus do céu. Produzindo inovação tecnológica e aumentando a educação na Europa. Sim, é claro. Os burguês são muito bonzinhos. Eles trouxeram democracia e direitos humanos. A gente vê muito bem isso. Patrocinando a arte e a cultura, produzindo inovação tecnológica e aumentando a educação na Europa. A educação no mundo inteiro. Claro, claro. Quando Marx escreveu sua teoria, já no século XIX, as cidades, com suas fábricas e instituições políticas estavam no centro do mundo. Já haviam até metrôs em Londres? Já havia. Não haviam. Estou preto para me chicotar de novo. Já havia até metrô em Londres? Não é haviam. Ele não flexiona este verbo? Minha tia vai ligar aqui e me descartir tanto. Para ele, a sociedade era dividida em duas classes. Os burgueses e os dominantes e o proletário dominados. E aí, um adendozinho aí, né? Quando rola lá a Revolução Industrial e aí o metrô em Londres, etc. Quem paga por isso, né? Tem uma teoria muito, muito forte de que a gente pagou. As Américas. Todo o ouro, prata, pedras, que Portugal e Espanha foram roubando da gente, fez com que Portugal e Espanha não produzissem mais muita coisa, né? Porque eles não precisavam de uma indústria e eles começaram a comprar de países como a Inglaterra, a França. Isso fez tanto dinheiro, tanta riqueza, né? para a Inglaterra que as pessoas tinham tempo a pensar, tinham tempo a estudar, desenvolver tecnologias novas e aí muita coisa foi surgindo na Inglaterra e a Revolução Industrial. Sim. Bem resumidamente, né? Marx via os proletários como uma classe oprimida, explorada e ignorante, entregue a um exaustivo trabalho industrial com pouco poder ou controle sobre a sua própria vida e uma imensa dificuldade em satisfazer suas necessidades básicas de alimentação, abrigo e vestuário. E não era assim? Com criança trabalhando 10, 12 horas por dia nessa época? Criança. Porque as crianças eram usadas para limpar chaminé, porque um adulto não cabia, em fábricas onde eles precisavam de pessoas pequenas para trabalhar em coisas menores, eles usavam crianças e eles falavam só de criança. Nem adulto, então, nem se fala, né? Trabalhava todo dia 14 horas por dia. Era um troço absurdo. Mas isso não era explorado? Isso não era uma exploração? Não, né? A palavra não foi escolhida por acaso. Proletário tem a origem no latim proletários, o cidadão romano pobre que tinha tão poucos bens, cuja sua única contribuição para o Estado é o papel como pai de família, ou seja, como produtor de filhos, a sua prólida e proletariado. Mas em 2023, a visão marxista de um mundo dividido em duas classes sociais é no mínimo grosseiramente simplista. As sociedades modernas... Lembrando que ninguém falou isso, né? A única coisa que o Castanhari falou foi eu não sou burguês. Ele nunca disse que a sociedade é dividida só em duas paradas. Esse Rodrigo da Silva que meteu nazismo, meteu antissemitismo nessa parada sem motivo nenhum para tentar explicar o ponto dele. ... possui uma estrutura social muito mais complexa e diversificada do que no passado. A classe média, aliás, é a maior classe social do mundo. Como escreveu o sueco Hans Rosling, espero que se pronuncie assim porque eu também me falo sueco... A classe média é uma invenção para fazer com que a gente acredite que a gente está mais perto dos ricos. É óbvio que existem várias divisões em termos de renda para a gente saber quem ganha muito menos, quem ganha mais ou menos, quem ganha ok, quem ganha mais. Isso é importante para várias esferas da nossa vida como uma sociedade até em questão de aliviamento da pobreza, que é o que a China fez, etc. Mas se usa muito isso de classe média para o tiozinho que tem uma padaria e um afiorino achar que ele pode ser o Elon Musk se ele continuar trabalhando. Essa é uma das ideias da invenção da classe média. Para o cara achar que não, vão me esforçar, se eu me esforçar eu também posso chegar lá. O Elon Musk chegou, o Jeff Bezos chegou, por que eu não posto? Essa é uma das ideias. em termos de renda, a humanidade saiu nas últimas décadas de um gráfico de camelo para o mundo dromedário. Obrigado, China. Quem que tirou 800 milhões de pessoas da pobreza extrema? E a India está vindo nessa mesma vibe. Presta atenção aí no gráfico. Não foi por conta dos países capitalistas. Direitos trabalhistas e estados de bem-estar social. Quem lutou por isso não foram os burgueses. Porque o empresário não está nem aí se o cara vai ter que trabalhar 20 horas ou 10 horas. Ele quer mais que o cara trabalhe muito. sempre rola na internet um recorte de um jornal de 1800 e alguma coisa a respeito do fim da escravidão dos empresários brasileiros reclamando que ia quebrar as empresas que se acabasse com a escravidão as fazendas iam quebrar as empresas iam quebrar riquezas iam sair do Brasil porque era impossível continuar produzindo no Brasil sem escravidão. Então, direito trabalhista e estado de bem-estar social não vem de graça. Vem por muita luta. De quem? Além de uma mudança na natureza da propriedade com ascensão dos serviços e das propriedades intelectual e acionária. É evidente que os super ricos possuem um poder de influência em 2023. Mas nós vivemos num planeta muito mais descentralizado do que o século XIX. A ideia de que uma classe controlada controla de forma homogênea é tão boba que namora com as conspirações dos iluminatis, dos reptilianos. Quem que falou disso, cara? Não estou dizendo que esse Rodrigo da Silva é um viajão. Ninguém falou disso. Na conversa do Castanhário, não tem nada a ver de alguém controlando o mundo. Não tem. Ele não fala isso. e tudo mais. O mundo contemporâneo não é um livro escrito por uma classe poderosa especial, mas uma carroça que avança numa estrada esburacada com interrupções e deslizes puxadas por diferentes grupos de pressão. Mesmo um garoto pobre de Osasco pode enriquecer trabalhando no próprio quarto. Pode, pode. Assim como o Whindersson, que era um moleque pobre do Piauí, enriqueceu. E quantos não vão enriquecer? Quantos? Para um Neymar, quantos dezenas de milhares de jogadores ficaram para trás porque não conseguiram chegar lá? É isso. Essa é a diferença. Um cara vai chegar lá. Um Mark Zuckerberg. Um Elon Musk. Um Neymar. Um Castanhari. Ou dez num mundo de oito bilhões de pessoas. É isso. essa é a diferença. É verdade. É claro que isso não significa que basta se esforçar para enriquecer ou que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Longe disso, nós ainda temos um intenso desafio pela frente. Mas no passado o seu destino era decretado pelo seu sangue e hoje é possível mudá-lo ligando uma câmera. Ele começa pelo menos admitindo que não basta só se esforçar porque não é. Meritocracia não existe. mas aí no fim ele caga, né? O destino não é decretado pelo sangue. Fala isso para os negros no Brasil, nos Estados Unidos, para os latinos nos Estados Unidos, para asiáticos nos Estados Unidos. Fala isso para eles. Ou para LGBT, que são mortos literalmente por serem LGBT. Ou negros no Brasil também que são mortos. Como assim que o destino não é decretado pelo sangue, cara? Se eu não me engano, levam nove gerações para um negro sair da pobreza para chegar na classe média, alguma parada assim, né? Pô, e a gente desde o fim da escravidão a gente está o quê? Na quarta geração? Talvez? Quinta? Mais ou menos quarta, acho. Mais ou menos, né? Como que não é decretado pelo sangue? É, hoje o destino é... É possível mudar o destino ligando a câmera. O que aconteceu comigo, né? Eu escrevi um texto para a folha, cara. Onde que imaginar um negócio desse? Mas quantas pessoas estão produzindo vídeo para o YouTube e tem lá 50 views e nunca vão sair do lugar? Essa é a diferença. Então, sim, o destino é decretado pela cor do sangue. Sim, pela cor não, né? Pelo sangue, pela cor da pele da pessoa, como ela aparenta. Primeiro, por exemplo, que é no caso do Castanhari, aqui que está em cima de... Isso aqui é o Whindersson na cima de um avião, está aqui Felipe Neto na piscina, Castanhari no helicóptero, né? Independente do que você pense sobre as classes sociais, o dono de uma produtora capaz de faturar até centenas de milhares de reais por mês definitivamente não é um proletariado. É no caso... É no máximo um pequeno burguês. Por quê? Porque, de novo, ele não é dono do canal do YouTube, ele não é dono da Netflix, ele não é dono da Globo. Ele simplesmente pode ter o contrato cancelado, simplesmente pode ser demitido, ele simplesmente pode falar olha, a gente cancelou o teu show e acabou. E acabou. O cara não tem mais trampo. No caso, o próprio Castanhari. Na verdade, o Brasil, com salário acima de 28 mil, está... No Brasil... Perdão, vamos continuar. Na verdade, no Brasil, com salário acima de 28 mil reais, ele está no 1% mais rico no topo da pirâmide. Um cínico responderia que talvez, nesse momento da vida, você não poderá deixar de trabalhar para manter seu padrão de vida. Um cínico não, né? Uma pessoa honesta. Qualquer um que tem um pouquinho de raciocínio tem que pensar. você vai parar de trabalhar. Você consegue manter o seu padrão de vida? O Marco Gomes que usa esse exemplo constantemente, né? Você tem que trabalhar para pagar suas contas? Parabéns, você é um trabalhador. Mas o que não falta na história é a falência de industriais, donos de jornais, veículos, tv, financeiros, herdeiros e ricos de toda sorte. Tem pessoas que tomam decisões erradas, né? Acontece. Você, Castanhari, é definitivamente um burguês. Um empreendedor urbano capaz de empregar pessoas e influenciar milhões de servidores com acesso a bens e serviços que um industrial rico da Inglaterra vitoriana jamais sonha ali. E cá entre nós, Castanhari, não há nada de errado nisso. Então, como eu falei, né? O Rodrigo da Silva dá essa volta toda, mete antissemitismo e uma caralhada de coisa para simplesmente, olha, você é um burguês. Não, como eu falei, no máximo, ele é um pequeno burguês. no máximo. Porque se o Castanhari não produzir conteúdo, ele não consegue manter o nível de vida dele. Se o YouTube derrubar o canal dele, acabou. Se a Netflix cancelar o show dele, acabou. E aí? E o que ele faz da vida? O que ele vai fazer da vida? A única coisa que ele sabe fazer da vida hoje é produzir conteúdo. Se essas ferramentas simplesmente falam a gente não te quer mais, o que ele vai fazer da vida? Esse é uma aula, rapaz. Muito obrigado, Rodrigo da Silva, por essa aula que você deu a mim e você deu... o Rodrigo da Silva é um mentiroso. A minha audiência aqui, muito obrigado por essa aula. E depois ele faz um post ainda mais interessante, porque os jovens dinâmicos, socialistas de iPhone, decidiram fazer... Nandô, Nandô, vamos lá, Nandô. Eu sei que tu tem... algum socialista te magoou fundo assim no coração e tudo bem, é tranquilo, a gente está aqui para se ajudar. Quem produz o iPhone não é um trabalhador? Se o trabalhador é socialista ele não pode ter um iPhone? Cara, pelo amor de Deus, 2023, gente, vamos superar esses argumentos burros. Dizer assim, não, nós estamos falando que os burgueses são só super altamente ricos, mesmo que o Castanhari aqui sempre 1% da população. É que vocês não conseguem entender que não é a questão do dinheiro e quanto dinheiro eles têm, é a propriedade sobre o meio de produção. Deus do céu. E ele fez uma resposta também maravilhosa, vendo como é que movimentos maravilhosos, nacionais, socialistas, socialistas ou comunistas enxergaram os burgueses ao longo da história. E esse post, eu vou deixar que você leia porque eu vou colocá-lo aqui. Ah, não, não vai ler, não. Bom, é isso aí, né, gente. Nandô Moura, de onde a gente, já dizia o grande Marcelo, de onde a gente não espera é que não vê nada mesmo, né? Sim, o Castanhari não é burguês, como eu falei, no máximo é pequeno burguês. E aí vocês vão lá no Gustavo Gaio Fato, Ian Neves, que eles vão explicar bem o que é isso aí, as diferenças. Eu sou um ignorante, eu só sei superficialmente, mas é como eu falei, se o YouTube e o Netflix decidir que eles não querem mais o Castanhari, o que ele vai fazer da vida? Estou fazendo, querendo uma banda de rock? E aí,